...do meu álbum da Copa. Rússia Arábia Saudita Egito Uruguai Portugal Espanha Marrocos Irã França Austrália Peru Dinamarca Argentina Islândia França Croácia Nigéria Brasil Brasil Suíça França Costa Rica Sérvia Alemanha México México Brasil Abre Brasil México Abre México Abre Brasil Abre Abre México México Suécia Coreia Bélgica Panamá Tunísia Inglaterra Polônia Senegal Colômbia Japão Legends Brasil Campeão de 1958 Alemanha Champions de 2014 Champions França de 1998 isen Route around Líder Temperamento Clímpico Líder Clímpico Clímpico Clímpico